As rádios piratas representam um desafio não apenas em áreas urbanas, mas também em todo o território brasileiro. Estas emissoras clandestinas, autodenominadas rádios livres, operam à margem da legalidade, carecendo de concessão do Ministério das Comunicações e licença da Anatel para utilizar a frequência radiofônica designada. É comum que muitas rádios piratas conquistem popularidade ao atender um nicho que frequentemente não encontra o espaço nas rádios convencionais, incluindo até mesmo as comunitárias, devidamente autorizadas pelo governo para operar dentro de comunidades e atender às suas demandas. A operação de uma rádio pirata possui o potencial de causar interferência em outras emissoras, resultando em impactos de qualidade do sinal e até mesmo interferência nas comunicações aeronáuticas. No contexto das rádios comunitárias, é estritamente proibido veicular simultaneamente a programação de outras emissoras, a menos que haja uma determinação expressa do governo federal. Além disso, essas rádios não podem promover doutrinas, ideias sectárias ou sistemas, nem veicular propaganda comercial, exceto sobre a forma de apoio cultural de estabelecimentos locais. A propriedade da rádio comunitária não é individual, sendo representada por uma associação. O não cumprimento destes requisitos configura operação ilegal. Em São Paulo, as FMS Piratas são instaladas na Mata Fechada, no Parque Estadual da Cantareira, para dificultar o acesso e a fiscalização da Anatel. Muitas vezes no alto de árvores. E para os deschistas, as emissoras piratas representam o problema? É um assunto muito polêmico. Quando as rádios comunitárias foram criadas, lá no início dos anos 2000, elas foram criadas para combater a pirataria. Nos anos 90, as rádios piratas começaram a proliferar pelo Brasil, porque começaram a atender uma demanda que existia, que eram os bairros, porque as rádios comerciais não conseguiam atender aquela demanda específica daquele bairro em relação à informação. E as rádios piratas entraram para suprir isso. Depois foram legalizadas, tornando-se as rádios comunitárias como nós conhecemos hoje. Mas estas rádios piratas que nós temos agora, não são rádios piratas que estão interessadas em defender uma comunidade. Aliás, eu fiz até uma introdução falando das rádios comunitárias, porque a rádio comunitária não tem dono. Se você encontrar na sua cidade, no seu bairro, uma rádio comunitária que tenha dono, está operando de maneira ilegal. Tem a concessão, mas está ilegal. Porque quem opera uma rádio comunitária é uma associação, não pode ter dono. Se você encontrar assim, denuncie, denuncie, porque é crime. É uma rádio com concessão, trabalhando de maneira ilegal. Mas voltando à questão das rádios piratas. Essas rádios piratas, hoje, elas não possuem o interesse de ser uma rádio de comunidade. E não venham aqui os defensores das rádios piratas dizer que é uma rádio que está atendendo uma comunidade porque não está. Essa rádio tem um único objetivo. Venha dinheiro de maneira ilegal. Porque se quisesse realmente fazer da maneira certa, entraria com processos junto ao Ministério das Comunicações para fazer uma rádio comunitária. Eu sei que é burocrático, que demora, que tem muito tempo de espera, 4, 5, 6 anos até que saia essa concessão, mas é o caminho atual que nós temos de maneira legal. E legal é ter essas rádios operando e muitas vezes causando interferências em outras emissoras e também nas transmissões de aeronaves. Morei muito tempo em uma cidade de 350 mil habitantes, onde cheguei a contar mais de 30 emissoras de FM pirata. Não é brincadeira, não. Mais de 30 emissoras piratas. Uma em cada frequência. Inclusive, existem muitas até hoje, operando apenas aos finais de semana. Eu não sei se a Anatel fiscaliza ou não fiscaliza, mas está virado realmente na casa da mãe Joana. Tem uma outra cidade no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, que faz fronteira com a Argentina, que eu fiquei sabendo recentemente que também está tomado de rádios piratas, dos dois lados da fronteira. Então, isso não é um caso isolado apenas dos grandes centros. A gente enxerga a rádio pirata por todos os lados. Quem coloca um sistema de transmissão potente em uma montanha, escondido, numa serra, para que seja difícil a localização, não está preocupado com uma comunidade. Se quisesse, colocaria uma rádio de maneira legal. Mas imagine um transmissor operando por uma metrópole como São Paulo. E agora eu vou falar um pouquinho de São Paulo, porque eu fiz esse vídeo para mostrar sinais que eu recebi aqui em Santa Catarina de rádios piratas de São Paulo. Eu até tive que confirmar com alguns colegas dexistas de São Paulo para ter certeza que esses sinais eram piratas. Me confirmaram. Sim, esses sinais são piratas. Então, com que finalidade? Uma rádio que se diz comunitária ou livre vai querer transmitir por uma metrópole inteira, a não ser por questões de querer ganhar o seu troquinho ilegal. Agora eu vou mostrar algumas emissoras piratas. Veja esse sinal a mais de 500 quilômetros. Né? E deu o problema. Por quê? Primeiro foi a condição humana, a inteligência humana, a sabedoria humana, e puseram Deus segundo o plano. E essa sabedoria humana vai só piorando quando quer defender aquilo que não precisa ser defendido. Quando quer defender aquilo que não precisa ser defendido. Esse não é o único registro de rádio ilegal que eu recebi aqui em Santa Catarina. É claro que a propagação ajuda, mas com essa qualidade de som e sinal, tem que estar operando com muita potência. Eu já fiz escutas de rádio comunitária a mais de 300 quilômetros, operando com transmissor de 25 watts. Estúdio 87 FM. Tudo o que você gosta de ouvir. Estúdio Balada Link. A gente joga as músicas no liquidificador. Estúdio Balada. Estúdio Balada. Estúdio Fazer Balada. Esquenta Brasil a balada. Boa noite. Bom final de semana. É muito legal quando você consegue escutar uma emissora a mais de 300 quilômetros e confirmando que essa rádio opera apenas com 25 watts. Mas vamos escutar mais uma rádio FM pirata de São Paulo com um sinal extremamente forte aqui. Estamos em guerra. Jesus está voltando. Estamos de volta com a melhor programação. Rádio Ágave. Você acredita que essa rádio está operando com 25, 50, 100 watts? É claro. E consegue cobrir toda uma região metropolitana e chegar com a propagação aqui com esse nível de qualidade de som? Com certeza está operando com muita potência para poder chegar aqui com essa qualidade. Muitas operam com o nome de rede X, rede Y, tentando enganar o ouvinte para pensar que é uma rádio legal. Mas na verdade não passa de uma pirata. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, você não encontra site da emissora, você não encontra informação na Anatel, não encontra nada sobre essas emissoras que se dizem rádios livres. Mas isso não fica restrito somente a São Paulo não. Bom, recentemente escutei uma emissora do Rio de Janeiro, Rádio Muse, 102.5. Até então eu nunca tinha ouvido falar nessa emissora e procurei na Anatel e não havia nada lá de registro. Procurei na internet e a única coisa que eu achei foi um website de uma rádio web. Pelo carro, por onde você quiser, pelo rádio, em 102,5. Já pega de quase todo, praticamente no Rio de Janeiro todo, né? E breve o sinal vai ficar intensificado, vai ficar muito maior o sinal. E a gente vai atingir novos horizontes como as partes do Rio mais externas, né? Fala aí, Marcelino. É, isso aí, isso aí. Mandar um forte abraço aí ao Rico, que está no carro, ligadinho na gente aí. Turma, Rico! Turma gênero do barulho. Tamo junto, rapaziada. M7 também está aí, manda um alô para a rapaziada aí, M7. A rapaziada saber ter um pouquinho da sua voz. Aproveitando que eu falei de rádio web, vou dar uma dica para você que tem vontade de ter a sua rádio e não tem condições financeiras para bancar uma rádio comercial. Coloque uma rádio na internet. Rádio web é livre, você não vai ter dor de cabeça, não vai operar de maneira ilegal e vai ter a sua audiência. Ah, mas rádio na internet não dá dinheiro. Bom, se você já está pensando em colocar uma rádio para ganhar dinheiro, com certeza você está pensando em ter uma rádio legal. Porque para ter uma concessão de rádio comercial é necessário muito dinheiro. E aí eu não vou entrar no mérito se é certo ou não é, não importa. Se você quer uma rádio para operar de maneira legal, coloque uma rádio na internet, que é o melhor caminho. Claro que rádio precisa de planejamento, é um negócio. Não é simplesmente botar no ar e achar que vai ter audiência, que vai ter uma programação legal, não. Tem que planejar. É um veículo de comunicação. Leva meses até atingir uma audiência na internet. Não é simplesmente colocar e achar que vai ter os ouvintes lá. Muitas rádios web não dão certo porque as pessoas não planejam, não enxergam como negócio, não fazem uma programação ao vivo, ficam rodando só música. Os jovens hoje, eles querem ouvir música no Spotify. Eles não vão escutar música no rádio. Eu tenho duas filhas e as minhas filhas não escutam rádio. Elas simplesmente escutam Spotify. E isso é uma tendência dos jovens. Por isso que eu acho que o melhor caminho para quem quer colocar uma rádio hoje é ir para o caminho da internet. Com certeza o rádio está caminhando para essa área. Agora eu vou mostrar o sinal de uma emissora que acredito eu que seja pirata, aqui de Santa Catarina. Outra emissora que eu não encontrei nenhuma informação na Anatel. Procurei na internet, achei apenas um site, um website com informações onde dizia rádio web, mas tinha a frequência da rádio ali. Até porque não é essa a frequência que está designada para o Estado. Agora a pergunta que fica é, as rádios piratas atrapalham o dexismo? Sim, atrapalham e muito, dando interferência em outras emissoras ou cobrindo sinais que nós gostaríamos de receber. Mas aqui onde eu vivo hoje, graças a Deus, eu não passo por esse problema. Mas eu tenho relato de dezenas de dexistas que reclamam diariamente do problema das rádios piratas, principalmente em São Paulo. E você, já sintonizou alguma rádio pirata? Teve alguma experiência com esse tipo de transmissão? Deixe aqui nos comentários se você teve esse tipo de experiência com rádios ilegais. E não se esqueça de seguir o canal, ativar as notificações e dar seu like para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Eu volto em breve com mais informações do Rádio FM. Rádio FM Rádio FM Rádio FM Rádio FM Rádio FM